Aqui no Papo de Mulher Aqui no Brasil o tema é novo e gera discussão por quem sofre. Quer saber um pouco mais sobre o assunto? Não saia daí, porque o tema do Papo de Mulher de hoje é bullying. Bom, esse é o nosso tema de hoje aqui no nosso bate-papo, nosso Papo de Mulher. Bullying. Você já sofreu bullying? Como se defendeu dessa situação? Tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse assunto de hoje? Você pode participar junto com a gente. Zero operadora 11-315-31010, opção 1. E também lá no Facebook da nossa rádio, né? Vai lá no facebook.com.br nossa rádio SP. Lá na postagem do programa Papo de Mulher, posta a postagem. E lá nos comentários você pode fazer o seu comentário sobre o tema de hoje. Também a sua pergunta. Facebook.com.br nossa rádio SP. Bom, estamos recebendo para falar sobre esse assunto de hoje, aqui no Papo de Mulher, advogada, doutora Ana Paula Cerqueira Lazareschi de Mesquita, que é especialista em Direito Digital. Ana Paula, boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde, ouvinte. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você por ter aceito aí nosso convite, né? Para tirar nossas dúvidas hoje sobre esse assunto aí. Tão polêmico, tão atual, né? Sim. Infelizmente, a questão do bullying está sendo muito debatida hoje nas escolas, dentro e fora do Poder Judiciário. O bullying não acontece só em escolas, né? Acontece nas escolas, acontece nas universidades e também acontece nos ambientes corporativos, dentro de empresas. O bullying pode ser verificado também. Também. Será que nas famílias também existe isso? Em família? Bullying em família? Acho que o bullying, ele acaba começando, às vezes, dentro da família, até por conta dos próprios irmãos. É uma figura que é comum se verificar. Às vezes, o agressor, ele começa essa jornada dele de agressões, às vezes, sendo vítima de um bullying dentro de casa. Mas será que esse bullying em família não é confundido com uma brincadeira, por exemplo, entre irmãos? É, aí acho que cabe aos pais analisar o que é a brincadeira e até a questão onde vai o excesso da brincadeira. O bullying, ele não é só a brincadeira, ele é a humilhação, né? Então, a brincadeira é quando dois se divertem. O bullying, não. O bullying é um agredindo e o outro sofrendo. Essa é a grande diferença do bullying para a brincadeira. Bom, aí cabe aos pais verificar o grau dessa, até então, brincadeira entre irmãos, né? Exatamente. Bom, o bullying é algo recente ou não? Não, né? Não, o bullying já é uma figura antiga, né? Existem relatos bastante antigos desses excessos que ocorrem a partir do momento que as pessoas convivem em sociedade. A divulgação acontece de forma muito maior quando nós temos a figura da internet. E aí, o que antes era uma brincadeira, óbvio, uma brincadeira de extremo mau gosto e agressiva, que ficava dentro das salas de aula ou nos pátios dos colégios, agora está na internet. E o público que olha esse formato de agressão é inúmeras vezes maior do que antigamente. Bom, e na escola, assim, por exemplo, um determinado aluno sofre bullying, o agressor tem um agressor e geralmente acaba, como um fala, é brincadeira, acaba todos entrando na tal brincadeira, né? E aí que deixa a pessoa que está sofrendo o bullying ainda mais constrangida, né? Exatamente, porque o bullying, além dele não ser uma brincadeira, ele é um formato de agressão e principalmente de exclusão, como você bem falou. São várias pessoas que acabam entrando nessa, abre aspas, brincadeira, né? E agredindo e excluindo um único indivíduo. E até que essa pessoa, quando eu coloco pessoa, pode ser criança, adolescente ou adulto, sofra de fisicamente e psicologicamente. E como identificar o alvo do bullying? O alvo do bullying, eu vou te falar que a vítima, hoje pode-se falar que ela não tem perfil. A pessoa que sofre com o bullying pode sofrer ou por questões físicas, ou por questões raciais, ou por questões ideológicas. Então, hoje, não se pode falar que meninas sofrem mais do que meninos. Eu acredito que existe também uma equiparação até da vítima, do sexo da vítima. Tanto faz, o menino quanto a menina está igualado hoje em dia, né? Nenhum sofre mais, o outro sofre menos. É igual. Exatamente. Eu acho que hoje, 50%. Bom, quais são as consequências aí do bullying? Para quem sofre? As consequências para quem sofre, né? Além das consequências físicas e psíquicas, né? Porque a pessoa, ela vai sendo humilhada e sofre, né? Quando se fala desse formato de agressão até virtual, né? Que seria o bullying via internet, ou ainda via aplicativos de celular, ou ainda via redes sociais, a pessoa vai sofrendo. Às vezes, ela não externaliza e isso só vai aumentando. Então, muitas vezes, nós podemos ver casos até de suicídio. Depressão, então, né? Depressão, depressão, a vítima passa a querer, tem o desejo de vingança também. Ela quer se vingar dos agressores. Isso a curto, médio ou longo prazo. E sem contar que isso se reflete até em danos patrimoniais para a própria vítima e para a família da vítima, que são consultas médicas, psicológicas, remédios, atendimentos psiquiátricos. Isso depende da gravidade do caso. Bom, 1 e 17 agora. Você também pode participar junto com a gente aqui do nosso bate-papo, viu? Quer tirar sua dúvida sobre bullying? Você já sofreu? Como se defendeu dessa situação? São 31531010, opção 1, 0, operadora 11, 31531010, opção 1, ou facebook.com.br, nossa rádio SP. Tudo que uma mulher cristã precisa saber. Papo de mulher na nossa rádio. E aí, estamos de volta com o nosso Papo de Mulher aqui pelo 106,9. Nosso tema hoje é bullying. Você já sofreu? Como se defendeu dessa situação, hein? Conta pra gente. Tem alguma dúvida também? 0, operadora 11, 31531010, opção 1, facebook.com.br, nossa rádio SP. Com a doutora Ana Paula, existem aí, aliás, as diferenças entre praticado por meninos e meninas, a gente até falou, né? Mas o que é pior aí? O bullying com a agressão física ou a agressão moral, hein? Qual que é o pior dos dois? Eu acredito, Simone, que depende da agressão física e depende também da agressão moral. Acho que os piores formatos de agressão moral são aqueles que acontecem principalmente nas redes sociais, onde a criança ou o adolescente, ele é ofendido, ele é excluído, ou ainda são colocadas fotos deles, adulteradas via Photoshop. Isso ofende profundamente, ainda mais um ser humano que tá nessa fase de construção, de personalidade, que é o caso da adolescência. Isso gera reflexos no adolescente, que faz com que ele tenha prejuízos de aprendizagem, com que dificulte o convívio familiar, que faça com que essa criança ou esse adolescente se torne extremamente retraído. Às vezes faz a pessoa ter baixa autoestima também, né? Dependendo da brincadeira, entre aspas, aí. Exatamente. Além da baixa autoestima, você pode, inevitavelmente, ir pra um quadro de depressão. Então, esse bullying aí, feito pela internet, é o cyberbullying, não é? Exatamente, o cyberbullying. Então, no cyberbullying, eu não falaria apenas internet, mas também os aplicativos que existem no celular, e dos quais os adolescentes, crianças e adolescentes, conversam e possuem grupos. E dentro desses grupos, obviamente, tudo pode acontecer, inclusive agressões. E dentro desses grupos, que a nossa experiência profissional trouxe, que infelizmente, às vezes, alguns jovens marcam encontros, né? Justamente pra promover uma agressão física. Contra tal pessoa. Exatamente. Então, se marca dia, hora e local pra agredir uma determinada vítima. E como essas pessoas que estão fazendo essa agressão, como elas podem ser punidas aí? No caso da agressão virtual, o que a criança e o adolescente muitas vezes não entendem, é que sim, isso pode ser buscado, sim, isso é objeto de prova, né? Que será utilizada em juízo. É por isso que nós sempre pedimos pra que você, mãe, que mãe, vó, tia, que seja responsável por alguma criança, esteja sempre atento ao que ele está olhando na internet, aos sites que ele está utilizando, aos aplicativos que ele coloca no celular, porque existe dois formatos de responsabilidade. A responsabilidade civil, onde, na responsabilidade civil, o que acontece? Você, pai ou mãe, vai pagar por conta do dano que o seu filho causou. Essa é a responsabilidade civil. E a responsabilidade penal, que no caso de crianças e adolescentes, seriam os atos infracionais, com a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde serão adotadas as medidas socioeducativas e as penas serão aplicadas por um juiz especializado da Vara da Infância e da Juventude. Então, eu descobri que meu filho está sendo alvo de bullying pela internet ou então pela escola, no ambiente dele que ele fica o dia inteiro, que é a escola principalmente, ou entre os amigos mesmo, no clube e tal. O que eu faço? O importante é descobrir, primeiramente, o local onde está acontecendo, se é físico, se está acontecendo no ambiente físico ou no ambiente virtual. Saber, principalmente, quem são os agressores, procurar conversar diretamente com a criança, não como se fosse um interrogatório, mas um diálogo. Acho que o diálogo é a principal forma de você descobrir o que está acontecendo. E com os fatos das mãos, ou seja, páginas de redes sociais, se as ofensas foram via aplicativos de celulares, ou ainda se ocorreram pessoalmente, ou ainda se for uma agressão física, levar esse tipo de ocorrência, ou para a escola, ou para o clube. E, dependendo da gravidade do caso, entrar em contato, principalmente, em uma delegacia, para fazer o boletim de ocorrência. Se houve lesão corporal, fazer o exame de corpo de delito. E, no caso, para uma reparação civil, buscar um advogado da sua confiança. Por exemplo, principalmente a criança ou adolescente, muitos até não gostam de ter o pai ou a mãe de suas redes sociais. Mas, como eu identifico que meu filho está sendo alvo de bullying? É o que eu sempre falo para você, pai, você, mãe, e você é responsável de qualquer criança e adolescente. Você, para a lei, você é o guardião desta criança. Você é o guardião deste adolescente. E, sim, não é uma questão do adolescente querer ou não querer. Você tem que olhar absolutamente tudo o que ele faz. A lei entende que esta criança e este adolescente não estão nem fisicamente preparados, nem psicologicamente preparados para assumir direitos e obrigações completamente. É por isso que existe a figura do pai e da mãe para cuidar e olhar. Então, tem, sim, que ter a senha do e-mail, tem, sim, que ter a senha de acesso ao celular, aplicativos, rede social. E, infelizmente, se o adolescente está gostando ou não gostando, o importante é que o pai esteja sempre atento. Ao que ele faz pela internet, né? Exatamente. Porque, às vezes, ele pode ser alvo ou pode ser o agressor também, né? Exatamente. Então, sendo vítima ou sendo agressor, o pai e a mãe precisam estar muito atentos a esse tipo de comportamento nas redes sociais, celulares ou internet. E o que fazer para evitar o bullying? Tem alguma coisa que possa fazer para evitar? Sim, eu acho que o diálogo da mãe e do pai precisa ser bem aberto e bem objetivo com o filho. Explicar qual é a consequência, qual a causa da agressão e qual é a consequência dessa agressão. E falar, sim, se você cometer o bullying, sim, você vai sofrer o quê? Você pode ir até para uma fundação casa, dependendo da gravidade, do ato que ele cometeu, e sim, o seu pai vai ter que pagar a cotia de X. Então, é importante não achar que a criança não tem maturidade, que o adolescente não tem maturidade para entender. É importante, sim, explicar a causa e explicar efeito. Eu acho que o diálogo tem que ser muito franco, muito aberto e bem objetivo. Bom, faltou 20 minutos agora para as duas da tarde, a gente vai para o intervalo, mas rapidinho, rapidinho. E você continua participando junto com a gente. Quer fazer sua pergunta sobre o bullying? Você já sofreu? Como se defendeu dessa situação? Conta para a gente também. Você pode ir lá no Facebook, facebook.com.br, nossa rádio SP, e também ligar para a gente, 0 operadora 11, 3153-1010, opção 1. Papo de Mulher, na nossa rádio, volta já. 1h49. Bom, doutora Ana Paula, para a gente concluir nosso assunto de hoje, sobre bullying. Simone, eu acho que o importante, quando se trata de bullying, é pedir para que você, pai, você, mãe, que esteja ouvindo a nossa conversa de hoje, para que você fique extremamente atento aos passos do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, que você esteja caminhando nessa, quando se fala de criança e de adolescente, para que você faça essa jornada do crescimento dele, caminhando junto com ele, dialogando de forma muito aberta, porque só assim tem como se saber o que está acontecendo. Assim, você vai poder saber se o seu filho é uma vítima impotencial ou é um agressor impotencial e evitar esse tipo de transtornos que vão ter reflexos na vida inteira. Então, o importante mesmo é fazer o acompanhamento constante do jovem, da criança, seja no clube, seja na escola, seja na internet ou seja no celular. Eu acho que o papel do pai e da mãe é orientar e é prosseguir nessa caminhada junto com a criança e com o adolescente. E para identificar que meu filho está sofrendo bullying, ele muda o comportamento dele também? Com certeza. O comportamento, ele muda. O aprendizado escolar, o universitário, né? Porque o bullying pode também acontecer, não apenas nas escolas, mas também nas universidades. Existe também uma queda de aprendizado, uma fobia escolar. Isso se verifica facilmente, é facilmente detectado pelos pais. Porque nem sempre, quando ele está sofrendo, passando por isso, ele vai chegar e falar, né? Exatamente. É por isso que precisa ter a grande sensibilidade e a grande vigilância também dos pais. Não é perseguição dos pais. É o dever de vigiar, que obviamente já está previsto em lei e é obrigação. É um poder dever, né? Do pai e da mãe. E outra, a mãe e o pai sempre querem ver o seu filho bem, né? E aí, alguma coisa, por exemplo, estou vendo ele sempre triste, alguma coisa está acontecendo, espera aí. Com certeza, com certeza. Então, a grande questão de tudo isso é explicar para essa criança e para esse adolescente que a comunicação do que ocorre faz a prevenção de um dano maior. Seja ele moral, seja ele psicológico ou até material. Bom, 1h52 agora, esse foi o nosso tema de hoje aqui no Papo de Mulher, né? Você ficou sabendo aí tudo sobre o bullying e quem participou aqui com a gente, quero agradecer a participação da advogada, a doutora Ana Paula Cerqueira Lazareschi de Mesquita, que é especialista em Direito Digital. Ana Paula, obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigada, Simone, muito obrigada, ouvintes. Obrigada por essa oportunidade de conversar desse tema tão importante e tão relevante que hoje está assolando as escolas e preocupando pais e educadores. Obrigada, viu, pela participação. Em prêmios agora, você que participou junto com a gente aí no nosso Facebook, no nosso telefone também.